Muito bem, vamos a uma reportagem sobre um cinquentão que todo mundo gosta em Sorocaba e região, viu? Tô falando do zoológico Quinzinho de Barros. E olha, o parque não está só limitado apenas à visitação, pra ver os animais, não. Ele também tem grande importância para a ciência. Vamos conferir? A cada ano que passa, a cidade está mais perto da amostra da selva, que fica bem no meio dela. É que se em cinquenta anos Sorocaba cresceu, o parque zoológico municipal Quinzinho de Barros cresceu junto. E é claro que tem cada vez mais motivos pra ser uma das maiores atrações da região. A dona Aparecida tem cinquenta e quatro anos, quase a idade do zoo. Veio a Sorocaba acompanhar o filho em um evento e resolveu esticar o passeio. Procuramos pela internet, né, o que a cidade oferecia. E aí foi a primeira coisa que a gente viu, foi o zoológico, vamos conhecer, né? A família veio de Jundiaí num passeio da escola da filha mais nova. É um espaço muito bom pra família, né, contato com a Ana 13, e hoje em dia a gente não tem muito isso, né? Então a gente achou bem legal a experiência. Os animais que eu mais aprendi foi os epopótomos, porque eu descobri que eles são muito desagressíveis. Ai, que medo, eu não vou chegar perto então. Aí tem que ficar longe deles, bem longe. Obrigada pela dica, viu? De nada. Perigoso ou não, o Alan não quer nem saber. Cada animal tem que estar no seu lugar. Eu só não entendi porque não tem lontras aqui. Você queria ver lontras? Hã? A recinta das lontras. É, elas estão vazias. Eu acho que eles devem estar dando a vacina contra a raiva. Agora a lontra resolveu dar um mergulhinho, mas é assim mesmo. Ela se esconde em alguns períodos do dia pra tirar uma soneca e aí alguns visitantes acham que o bichinho tá em falta aqui. Mas é justamente esse olhar atento dos visitantes que ajuda a administração a manter tudo por aqui sempre em ordem. O visitante tem que observar o que está sendo feito e o que poderá melhorar. Nós temos a nossa equipe que constantemente faz suas reuniões de aprimoramento, observando muito bem a manifestação do munícipe, observando e atendendo a manifestação do visitante. Isso nos tem ajudado muito. O secretário ressalta a importância do quinzinho para a ciência. Nós temos aqui vários residentes, além de grupo de estudantes, pessoas que estão em universidades, que vêm até esse espaço para fazer as suas devidas pesquisas. O zoo recebe até 7 mil turistas por fim de semana, de Sorocaba ou de cidades vizinhas, como esse casal de São Roque. A gente veio quando minha filha ainda era pequenininha. Estamos lembrando aqui as mesmas coisas que a gente fez lá atrás, fazendo de novo. História que começou lá em 1916 e está garantida para as próximas gerações. A Manuela já vai crescer conhecendo esse patrimônio de Sorocaba. Apesar de ela estar dormindo só, ela vai.